Hoje, falando em gestão de operações e logística, vamos trazer a vocês alguns conceitos. O primeiro seria de logística. Já vimos em alguns vídeos anteriores que a logística é a missão de uma organização de entregar produtos certos, em quantidades certas, em locais certos, em data certa. Portanto, é uma operação que exige muita precisão por parte das organizações. Assim, a logística é fundamental na empresa moderna e também nas organizações modernas. As instituições públicas terão que se modernizar e a logística faz parte das operações de um órgão público, tanto na área de entrega de materiais, entrega de bens, entrega de serviços. Esses serviços direcionados ao público exigem uma logística precisa para que se maximize a utilização do dinheiro público e também para que haja satisfação na clientela, que é a população de um determinado local ou de um estado ou até mesmo da nação. Então, partindo dessas premissas, nós entendemos que a logística hoje faz parte do nosso dia a dia. Porque recebemos diariamente por empresas de entrega, pelos correios, produtos, serviços, a existência do próprio correio ao longo do tempo é uma missão de entregar informações, entregar cartas, e isso derivou para encomendas, então é um serviço de logística por excelência, que vem se modernizando ao longo do tempo, se vem se aprimorando e vem tentando fazer com que a clientela dos correios se mantenham satisfeitas, se atualizando em relação às necessidades do consumidor. E assim qualquer ente público pode também e deve se modernizar para fazer chegar aos seus clientes, no caso as populações, os produtos e serviços necessários para que se desenvolva a atividade que foi determinada para aquela região ou foi planejada através do orçamento público para determinadas regiões ou determinadas pessoas ou determinados clientes. Por exemplo, nós podemos citar, por exemplo, as escolas. As escolas, basicamente, elas se direcionam às crianças e aos jovens, pode também se direcionar os seus serviços aos adultos, mas primordialmente elas nasceram para educar, para ensinar os jovens, as crianças primeiramente e depois essas crianças quando se tornam jovens. Então, é uma entrega de um serviço e esse serviço precisa ser de qualidade ou nós não teremos pessoas capacitadas para assumir as diversas funções nas atividades públicas e nas atividades privadas nas próximas gerações ou nos próximos anos. Assim, para que o serviço de ensino chegue à população é necessária uma logística complexa, uma logística que exige vários fatores. Começamos pela preparação dos professores, pelos locais onde serão ministradas as aulas, pelos instrumentos, pela instrumentação, pela tecnologia que será utilizada para fazer com que esse ensinamento chegue aos jovens. E dentro das escolas, os locais deverão estar apropriados, limpos, adequados para que ocorram essas aulas. E também, nas últimas décadas, as prefeituras e os governos resolveram servir aos alunos a merenda, que também dependem de uma logística muito específica, porque invariavelmente são produtos não perecíveis, ou melhor, perecíveis, exatamente ao contrário. São alimentos perecíveis que demandam uma logística muito apurada, uma armazenagem adequada, uma refrigeração adequada, para que o produto chegue de forma satisfatória aos alunos. Assim, nós vimos nessa disciplina, estamos vendo e ainda iremos ver no decorrer deste mês, e no decorrer do período apropriado que foi programado para essa disciplina, que a logística depende de vários fatores, depende de transporte, que é uma parte da logística, depende da gestão de estoques, que é outra parte da logística, da comunicação, da informação adequada aos clientes, e também depende de uma produção, ou seja, ela precisa, antes de tudo, ser produzida, para ser depois armazenada, distribuída e consumida pela população, seja bens duráveis, bens perecíveis ou serviços. Assim, a administração de materiais e a logística permeiam toda essa atividade. Ela nos proporciona, nos favorece através da organização que se busca para a logística uma atividade que seja adequada e que venha a satisfazer o cliente. Dessa forma, precisamos usar a melhor tecnologia, a melhor forma de transporte, e no item transporte é importante, porque o tempo gasto em transporte é somente custo na parte logística. Não há uma agregação de valor. É diferente da primeira fase da logística, que é a produção. Na produção, agregamos valor, pegamos bens e serviços e adequamos ele à exigência do cliente. Produzimos bens adequadamente com tecnologia, e essa tecnologia faz com que nós agreguemos valor ao produto. Faz algo que não acontece na fase de transporte, porque transporte é simplesmente fazer o deslocamento do produto e entregar ao cliente. Então, é uma atividade, o transporte, que é muito importante, mas que só gera custos para o produto. Ela não agrega valor ao produto. Assim também, a gestão de estoques, no que torna, no que tange a, nos referimos, a manter o estoque em, o produto em estoque. A armazenagem desse produto. Essa armazenagem também, ela disponibiliza o produto para o cliente, mas ela é somente isso. Ou seja, ela também é um gerador de custo. Então, quanto menos tempo estivermos no transporte, nos modais de transporte com o produto, e quanto menos tempo ele estiver armazenado, menores serão os custos. E, por consequência, o nosso retorno em termos de lucro para as organizações será ótimo. E, para o cliente, ele terá um preço mais ajustado com as suas dificuldades, quase sempre, de angariar recursos para adquirir produtos. Então, teríamos, desse modo, com uma boa gestão de transporte e uma boa gestão de estoque, reduzir os custos ao mínimo possível. Então, maximizar esses recursos financeiros para que eles não onerem o cliente no final, que é o nosso objetivo principal. Entregar ao cliente um produto adequado, que foi transportado, que foi primeiro armazenado de forma adequada, foi transportado de forma adequada e entregue ao cliente nas datas previamente combinadas, que são importantes para o nosso cliente e para a organização como um todo. A gestão de operações dentro da logística é extremamente importante para a concepção dos objetivos, tanto no setor público como no setor privado. Na conceituação, já verificamos a importância da logística e também a sua conotação como algo, como se fosse uma ciência exata. Já que, na definição aceita pelos autores, ela nos diz que a colocação de um produto no momento certo, um produto certo, na quantidade certa, na qualidade certa, no prazo certo, no custo certo e com a tua documentação certa. Isso nos traz uma importância de que é algo que deve ser, é um instrumento de administração que precisa ser levado a sério e também é um instrumento de administração muito importante nos dias de hoje, tanto no público como no privado. E no público ela tem uma conotação um pouco diferente. Por quê? Porque antes o serviço público demandava poucos serviços e prestava poucos serviços à população. nós tínhamos mais preocupação, ou havia, pelos administradores públicos da época, uma conotação mais de segurança pública e de delimitação da área do Estado. Então era segurança, educação e saúde. Hoje os serviços demandados pelo serviço público, pela administração pública, nos três níveis, no municipal primeiramente, no estadual e no federal. Então a logística, ela é abrangente nesses três setores, mas importante nos três da mesma forma. Vamos verificar que nos tempos remotos ou na antiguidade, a logística tinha uma conotação mais de guerra. Hoje não. Por quê? Porque a velocidade que foi imprimida nos últimos 20 anos das comunicações, das transações comerciais e a importância dela como um instrumento de redução de custos e melhoria do preço para o cliente final, então aí ela tem uma outra conotação, uma outra vertente e ela dá uma importância muito grande. Podemos exemplificar que há 20 anos o comércio eletrônico era muito incipiente. Poucas pessoas faziam a comercialização através do meio eletrônico, que a gente chama hoje de e-commerce. Atualmente, a velocidade dessa comunicação e a velocidade do comércio e a exigência dos consumidores nos deu uma conotação muito importante e os administradores tiveram que colocar uma logística nesse processo todo muito importante e muito rápida e estratégica para a vivência ou com os consumidores e para a sobrevivência dessas organizações. O volume hoje comercializado é extremamente alto em relação a 20 ou 40 anos passados. Então, essa logística é extremamente importante e permeia também o setor público, que é o que nos interessa nesse momento. Se nós formos verificar, nós vamos, se pensarmos muito conscientemente sobre o assunto no setor público, vamos verificar que a logística está em todo o setor público. Então, ela permeia todo o setor público, tanto na saúde, na educação, nos serviços públicos, na segurança. Vamos verificar na educação o que ocorre. As escolas precisam ter seus recursos humanos disponíveis no mês de fevereiro, já completamente alocados para que as escolas venham a funcionar adequadamente e não haja um atrapalho no ano letivo. Da mesma forma, dentro das escolas, nós temos, além dos recursos humanos, recursos materiais. Os livros devem estar na mão dos alunos já no primeiro dia de aula. Já no primeiro dia de aula, é necessário que a escola providencie uma logística toda para que ocorra a merenda escolar esteja adequada, esteja comprada, tenha pessoal adequado para preparar e ela esteja no horário certo para ser distribuída aos alunos. Então, aí existe uma logística envolvida. licitar esse material, licitar esses alimentos, comprar esses alimentos, esperar que o fornecedor entregue nas datas aprazadas, nas datas certas, e também ter pessoal adequado dentro da escola para que o produto seja manuseado e entregue devidamente no horário que o aluno vai fazer essa refeição. Esse é um exemplo. Nós podemos exemplificar também a coleta de lixo numa cidade, que é uma função da administração pública local. Então, o que ocorre? É preciso que tenha uma empresa contratada ou o próprio município disponibilize esse serviço, que esse serviço tenha os equipamentos adequados, tenha uma informação aos usuários nos dias e horários que esses veículos passarão recolhendo o lixo, tanto o lixo orgânico como o lixo reciclável. Então, são duas logísticas dentro de um mesmo setor e de um mesmo produto que será recolhido, que é o lixo urbano, tanto o lixo orgânico como o reciclável. Então, aí também, nessa prestação de serviço, existe uma logística envolvida. Existe algo que precisa ser pensado e precisa ser executado com precisão. Todo serviço público, nós vamos encontrar, então, a logística em todos os serviços prestados, desde o serviço no balcão, o serviço de papelada dentro da prefeitura, como também os serviços fora da prefeitura, que são limpeza urbana, recolhimento de lixo, manutenção das calçadas, distribuição de água, de água potável, que é muito importante. Então, nós temos uma gama enorme de serviços públicos que dependem de uma logística muito boa. Não tão precisa como no serviço, na iniciativa privada, mas importante e também de responsabilidade para que as coisas ocorram, para que o serviço ocorra devidamente. Então, nós estudaremos com vocês, nesse módulo, alguns fatores que são extremamente importantes para entender a logística, para entender o produto quando é fabricado, quando ele é transportado, quando ele é armazenado e quando ele é vendido, ou seja, quando nós passamos a posse desse produto para o consumidor final, seja ele um cliente do serviço público, seja ele um cliente do serviço privado. Então, percebem os nossos acadêmicos que esses serviços públicos são importantes e necessários e imprescindíveis para a população. Então, o administrador público deve ter toda essa bagagem de como acontecem as coisas e como ele deve agir para que ele consiga administrar o serviço público de forma adequada e de forma a contento para a população que o elegeu, que o escolheu nas urnas. Dessa forma, nós vamos, nesse módulo, trazer todas as informações do processo logístico, desde a fabricação da matéria-prima até a prestação do serviço final, seja ele um serviço ou seja ele um produto. No caso da água no serviço público, é um produto final imprescindível que deve chegar à torneira das pessoas, às casas e, por consequência, às torneiras. A coleta de lixo é um serviço também, além do recolhimento, é uma questão de saúde pública. Já imagine você o acúmulo de lixo por vários dias, poderemos ter problemas. Assim, falando em saúde pública, também, quando vai se fazer uma vacinação e elas ocorrem em várias épocas do ano, por exemplo, a vacina contra a gripe, ela tem uma logística e ela tem um complicador, porque não é um medicamento que pode ficar fora da geladeira, da refrigeração. Então, ele tem um transporte muito preciso, porque tem que ser em ambientes refrigerados, esse transporte. O estoque dele também tem que estar em ambiente refrigerado e ele tem que vir no momento certo, ou seja, antes de começar o inverno, ele tem que ser distribuído, ou seja, ele tem que ser aplicado nas pessoas interessadas e, principalmente, entre os idosos e entre as crianças, que são os mais suscetíveis aos efeitos da gripe. E, assim, poderemos falar de várias outras vacinas, mas esse não é o nosso foco no momento. O nosso foco no momento é trazer para vocês essas informações e você já começar a pensar como isso ocorre e estudar essa logística, porque hoje, tanto no serviço público como no privado, um dos bons empregos e dos empregos mais importantes e melhores remunerados dentro desses dois setores é a logística. Por quê? Porque nós precisamos atender o nosso consumidor no serviço privado e atender o consumidor e o munícipe, o ente público, o nosso contribuinte, no serviço público. Então, nada mais importante do que estudar adequadamente esta disciplina para que nós tenhamos, na hora de vocês trabalharem no serviço público, uma boa visão do que pode acontecer e também, possivelmente, uma futura função que você vai executar nessas organizações. Ficamos por aqui. Teremos outros vídeos na sequência e vocês também vão trabalhar essa disciplina e ter o atendimento primeiramente nos polos presenciais, nos encontros presenciais com os nossos monitores e também na plataforma conosco e com os professores que nos auxiliarão nesse íntegro. Então, nós teremos muitas informações e toda a disciplina estará disponível na plataforma Mudo, assim como assim como as interações que nós teremos com os nossos acadêmicos ocorrerão através da plataforma, primeiramente com os nossos monitores pela plataforma e presencialmente e com os professores pela plataforma virtual, que é a nossa plataforma Mudo que está disponível no site da universidade. Obrigado a todos, bons estudos e aguardamos vocês nos nossos polos presenciais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.